Dó 7 mais, Dó menor 7, Dó 7, Dó com 9, Dó sus, Dó menor com 6, Dó 7 mais com 1 quarto aumentada. Você domina esses acordes? Fala baixista, tudo bem? Rafael Duvalli, mais um vídeo aqui no nosso canal. O assunto de hoje são os acordes e principalmente um método de como você pode interpretar, entender melhor os mais variados acordes. Se você está chegando agora, não deixa de se inscrever abaixo e clicar no sininho do lado para você receber notificações de novos vídeos. Caso tenha alguma dúvida, só colocar no comentário abaixo e também dê aquele like para que esse vídeo chegue para mais baixistas. A dica inicial é a seguinte, para que você consiga interpretar os acordes, ou seja, decifrar o que está por trás dos acordes, você precisa antes entender os intervalos. Então eu vou dar uma dica poderosa nesse vídeo de como você pode otimizar esse conhecimento e ao se deparar com os acordes, resolver imediatamente, entender quais são as notas que fazem parte e aplicar nos seus grooves, improvisos, etc. Bom, a primeira dica é a seguinte, você entender que o acorde básico possui ou tríade ou tétrade. Um acorde maior comum, no caso do Dó, eu vou usar o Dó como exemplo para ficar mais tranquilo de entender, depois você pode aplicar isso em qualquer tonalidade. Um acorde maior tem tônica terça e quinta. Se aparece um Dó 7+, o que aumenta? Apenas a sétima maior. Então a nomenclatura mostra Dó 7+, o menor mesma coisa, tríade, tétrade com a sétima, o dominante ou o sete, o maior com sétima menor, tônica terça maior, quinta justa e sétima menor. Tranquilo, né? Agora eu quero falar de outros acordes e outras nomenclaturas. Suponhamos que você se depare com o acorde Dó 9, ou seja, Dó com nona. O que é essa nona? É a segunda maior do acorde. Segunda de Dó é o Ré. No caso da nona, eu estou tocando ela oitava acima, ou seja, Ré, oitava acima. Então, se você se deparar com o acorde Dó com 9, significa que você deve acrescentar no seu groove, obviamente, opcionalmente, a nota Ré. Então eu poderia tocar o meu groove. Então, muito tranquilo, eu peguei um Dó maior e acrescentei a nona, que é o Ré. Outro exemplo, se você se deparar com o acorde Dó menor, M minúsculo, 6, é um Dó menor com sexta. Qual que é a sexta de Dó? É a nota Lá. Você pode estar pensando, mas como é que eu sei qual que é a sexta, qual que é a nona? É só você pegar a escala e aplicar os intervalos. Escala de Dó, tônica, segunda, que eu posso chamar de nona também, terça maior, quarta ajusta, quinta ajusta, sexta maior, sétima maior. Então, essa sexta, desse Dó em questão, é a nota Lá. Um Dó menor com sexta. Eu posso colocar no meu groove também a nota Lá, na hora que eu me deparar com esse acorde. Tranquilo? Outro acorde. Se você se deparar com, por exemplo, um Dó 7+, sustenido 11. O que é o sustenido 11? É uma quarta aumentada. E qual que é a quarta aumentada? Mas ela não faz parte da escala de Dó. Tudo bem, uma vez que você saiba qual é a quarta ajusta, só você aplicar o sustenido nessa quarta. Ou seja, elevar essa nota em meio tom. Se a quarta ajusta de Dó é a nota Fá, a quarta aumentada é Fá sustenido. Então, o acorde. Então, eu poderia colocar no meu improviso, no meu groove, essa nota, a nota Fá sustenido. Tranquilo, né? Percebe que a grande sacada é você sacar os intervalos. Uma vez que você domina os intervalos, você vai conseguir rapidamente colocar essas tensões, esses coloridos no seu groove. E poderia aparecer décima terceira, poderia aparecer sétima, segunda aumentada, sustenido 2, bemol 2 e assim por diante. O importante é você, primeiramente, ter uma noção de intervalos e também utilizar as escalas como ponto de partida, como referência. Quando aparecer uma nota alterada, você pega aquela notinha da escala e altera, simples assim. Suponhamos que você se depare com um acorde Dó com quinta aumentada. Como é que você descobre a quinta aumentada? Muito simples. Você, primeiramente, acha a quinta de Dó, que faz parte da escalinha 1, 2, 3, 4, 5. A quinta de Dó é a nota Sol. A quinta aumentada é Sol mais meio tom, ou seja, Sol sustenido. Então, todos esses símbolos que aparecem com os acordes não são um bicho de sete cabeças. O que você precisa é apenas entender os intervalos e as escalas raízes, as escalas bases, para você poder alterar a nota que for preciso. E aí? Simples, não é? Com esse método, com certeza você vai conseguir já, ao se deparar com os acordes, aplicar essas notas que são bonitas nos seus grooves e nos seus solos. Essa aula é um oferecimento do curso O Baixiça Prático. Nesse curso, que possui 24 episódios, eu falo mais sobre esse assunto, sobre intervalos, sobre acordes e como que você consegue aplicar isso tudo de uma forma prática, de uma forma musical. Para saber mais detalhes, clique nos links que eu coloquei na descrição desse vídeo. Tamo junto e até mais!